Dá um ligue no que eu achei aqui minerando um simples geododiametista. Bom, só ver as coordenadas para voltar depois aqui. Mas então gente bonita, estou minerando aqui no Trelha City para pegar uns ferro para poder fazer a nossa casa. Então, deixa eu pegar esse montão de ferro, deixa gostei enquanto isso, se inscreve no canal, não esquece de ver o nosso canal de lives aqui na descrição e bora voltar para a cidade já. Yarraha é a mais nova plataforma de conteúdo gerado pelo usuário para uma experiência interativa em multijogador 3D. Qualquer um pode criar e publicar suas criações sem saber programar ou criar servidores. É isso mesmo que você ouviu, não precisa saber aqueles trem doido de hacker programação não, tá? Simplesmente você vai do Yarraha e utiliza as milhares de coisas tops que eles disponibilizam para a criação dos seus jogos dos sonhos. E o melhor, o Yarraha aceita multijogador, então vocês seus amigos podem jogar os jogos que você criar ou até jogos de outras pessoas, é incrível, né? E olha como é fácil criar coisa no Yarraha, eu estou aqui em um mapa de teste e eu vou testar a função de colocar áudio em itens. E para isso é muito simples, é só arrastar o nosso objeto para a cena e na aba de áudio é só adicionar som ao objeto. E pronto, agora só de gostar do objeto ele já faz barulho, legal, né? Foram os eventos ao vivo na Twitch e no YouTube do Yarraha. Simplesmente eles fazem lives e eventos para a comunidade, ajudando a gente a criar nossos jogos e se divertir ainda mais. E na descrição vai ter o link para vocês seguirem. Vale muito a pena, é sério. Mas agora você está se perguntando, o Yarraha é grátis? Aonde baixa? É, eu sei, é bom demais para ser verdade, mas é real. E você pode clicar no primeiro link na descrição agora ou escanear esse QR Code e baixar Yarraha e começar a transformar os seus sonhos em realidade. Link na descrição. Bom, já estamos em casa, né? Minha vida é insana. Eu ia falar para vocês que enquanto eu fui fazendo as coisas, além de aparecer esses vidros aqui no meu terreno, eu ia falar que o lixão da cidade estava totalmente poluído e gigante. Mas como vocês podem ver, coletaram tudo do lixão, sei lá porquê. Alguém pegou os livros do lixão e foi fazer uma casa, eu acho. Mano, de qualquer forma, aqui ó, vou fazer mais um balduplo para separar as coisas que eu coletei, né? E, aliás, para quem está se perguntando por que meu dinheiro está em zero, eu escondi aqui, ó, a minha carteira. Porque como eu ia sair para minerar para longe, eu falei, mano, não vou me arriscar não, né? De qualquer forma, eu tenho umas coisinhas para esquentar. Enquanto isso, vamos falar com o povo, vamos ver o que tem para nós. Está de noite agora, então vamos ver se tem bastante pessoa. Ó, tem uma, tem uma, tem uma ali, ó, vamos ver. Oi, como que você está? Opa, bom demais, e você? Eu sou um vento de vento, o que é você? Eu sou uma lojota, mano, bom demais? Eu estou bom demais, você está estiloso. Eu estou tentando minerar já tem uns dias e agora eu vou conseguir. Hoje, hoje é meu dia, quer dizer, meia noite, né? Não, mas você chega lá em algum momento, vai conseguir minerar. Então, deixa eu te falar uma coisa, eu não tinha visto ninguém tão estiloso assim, com uma roupa tão diferente de um servidor. Ah, até tu quer me zoar, vai, sai para lá. Olha, que te zoar o quê? Você está num estilo único, eu gosto dessas coisas diferentes daqui. Zé, não sei se você quer briga, tu fala, mano. Não, eu não quero briga, não, realmente, quero comprar sua roupa. Ué, não estou entendendo. Eu quero comprar sua roupa, eu gostei. Não, é que deixa eu te contar a situação. Essa aqui, a roupa, é a única roupa que eu tenho. Por isso que ela tem, o meu chinelo estourou, minha calça está rasgada, minha blusa também está suja. E daí, mano, eu não, mano, primeiro que eu não entendo porque você quer comprar uma roupa que está toda para jogar fora, né? Porque ela está no estilo do J-Rock, está excelente. Não está no estilo de falar. Eu fiquei meio até triste que os meninos estavam me zoando. Estavam falando que eu, além de eu morar perto do lixão, minha roupa parecia um lixo, sei lá o quê. Pessoal cruel. Estava queimando até caldinho da sacola. Daí eu falei, mano, calma aí, cara, calma aí, cara. Não, não tem nada a ver essas coisas não. Poxa, é incomplica, eu estava tentando comprar a máscara daquele rapaz ali, não quis me vender, agora você tem roupa estilosa, não quer me vender também. Mas pensa com carinho, o dia que você for trocar ela, vem conversar comigo, por favor. Eu gosto de fazer isso aí. Tá bom, eu vou pensar, mas... Eu vou pensar, tá bom, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Na real, mas esse bagulho que eu falei aqui pra ele, que é verdade, mano. Não deixa ninguém falar que suas coisas são feias, não, viu? Tá bom, na próxima, eu vou matar. Na real, ele falou um bagulho que é pá. Mano, tudo bem que minha roupa é rasgada, não é a mais da moda, não é a mais nova, mas eu já saí da outra cidade, porque eu queria mudar de vida. E eu não ligo se eu moro perto do lixão ou não, se eu não tenho casa ainda. Eu vou fazer uma casa, vai ser da hora. E quando eu ficar rico aqui na cidade, mano, a galera vai pagar. Eles vão ver que eles estavam zoando. Eu vou guardar essa roupa aqui de lembrança. Mano, passou um tempo aí, tamo outro dia. Olha a pessoa nova. A gente trouxe o ladrão de galinha, porca. Finalmente. Não, cadê minhas galinhas? Cadê minhas galinhas que tu roubou? Vai ter um aumento aí no pagamento, porque o rapaz foi entregue na porta da tua residência. E eu sei lá, e eu sei lá de galinha sua, você tá ficando doido. Olha, olha, ele tá ficando engrando. Olha, Tec, volta aqui. Vem cá ver, vamos bater no ladrão, vamos bater no ladrão, vem ver. Vem, vem, vem aqui. Chega aí, chega aí junto na roda. Chama a autoridade, chama o Raul, chama o Raul. Cadê a minha galinha? Cadê a minha galinha? Bate no ladrão! Cadê a galinha dele? 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 Eu sou eu e minha vizinha, pegamos o ladrão de galinha, amarramos ele. Eu acho que nós merecemos uma esmeraldinha. Eu concordo, eu concordo. É, a gente ali, entendeu? Você concorda, eu quis ver só. Nós somos justiceiras, entendeu? Que viemos aqui contratadas pelo Pocah. Alguém me alimenta? E o nosso trabalho foi tão bem feito. Aqui, ó, cobre. Mano, você tá vendo isso, Sartek? Tá tendo um linchamento de bandido, cara. Mano, eu acho que vai sobrar pra nós, mano. A gente sai. Vai, amiga, entra na mente dele, amiga. Entra na mente dele. Eu acho que o prefeito devia ver esse negócio, cara. Mano, só me deixou uma dúvida. Tem polícia aqui? Então, pelo que eu percebi, ainda não, cara. Mas me falaram que estão indo com um projeto pra prefeitura pra criar uma força policial. O problema é que, por enquanto, a gente tá em defesa, né? É que, assim, eu tive uma ideia. Meia-noite de conta. Agora ainda são nove horas. Eu tive uma ideia pra falar com a polícia. Mano, rolê aleatório. Eu tava, hoje mais cedo, pescando com a Thay, né? Aquela lá que a gente trolou no poço, sabe? Parceira, sangue do meu sangue. E ela tava falando que tava testando umas comidas. Ela fez macarrão escondidinho, mais macarrão e pão com ovo. Depois eu quero comer esse trem aqui, testar, porque eu quero abrir um restaurante no futuro. Eu tenho vontade. Mas por agora, eu acho que o rolê é fazer minha casa. É, eu vou começar a fazer ela aqui. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, eu vou te falar. Eu tenho uma ideia de como ganhar uma grana. Vai lá pra ele. Então, a gente tem um... Ó, elas estão chantageando ele pra prender o ladrão. E se ele pagar pra nós pra soltar ele? Tenta distrair a Monkese que eu falo com ele. Tenta distrair ela. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, Monkese! Monkese, 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 vem aqui, vem aqui. Eu tenho que falar com você. Fica amarrada aí. Aí, ó, aí, ó. Quanto, quanto você me paga agora pra eu te soltar? Eu tô achando que é trombique, é trombique. Você tá tentando soltar o ladrão de galinha, você é trombiqueiro. Aqui, vem aqui, moço, vem aqui. Tô, 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 não, tô, não, tô, não. Não, peraí. Ah, não, gente, eles vieram conversando comigo. Eu não tenho verão, ele não tem nada, mulher. Ah, ele não tem dinheiro. Vamos embora. Mano, então, eu pensei nesse plano imediato, né? Você já percebeu que ele não tem... Nossa, ele tá apanhando ali por não ter nada. Vou filmar. Legal. Você tem uma foto? Deixa eu ver. Olha aí, olha aí. Peraí, você pode te tirar foto das coisas? Eu tiro, mano. Se tira uma foto minha? Pô, mas aí você tem que pagar. Quanto você quer? Eu quero duas esmeraldas. Te dou filé de salmão, comida cara, comida de rico. Ah, pra você, vai, vai, só pra você. Eu faço isso. Tá bom, peraí. Vamos achar um cenário bonito pra tirar uma foto minha. Tá bom, tá bom. Mano, aqui, ó, paredinha de flor. Aqui, ó, peraí, você tem alguma tocha aí? Tem aqui, ó. A questão aqui, ó, ele já é outra, mano. Eu tenho que falar sobre algo importante. Não, eu quero tirar foto. Peraí, deixa eu fazer uma pose. Faz aí, faz aí, faz aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aí, olha aí, olha aí. Fica bom. Toma, filé de salmão. Deixa eu falar pra você. Falsificando minhas câmeras pela cidade, entendeu? Principalmente aquele velho lá, ele tá falsificando. Quem que é o velho? Eu sei que o Esponja bateu num velho, mas sei que é velho. Um tal de Milhael aí, mano. Milhael? Esse cara já tá me irritando já. Entendi. Ele tá falsificando minhas câmeras. Olha aqui, ó, olha essa câmera aqui. Olha isso. Eita, posso com a cola? Não, devolve aí, pode me devolver aí. Tá, tá bom, tá bom. Mas tem que tomar cuidado, velho, que esse cara aí, ele tá falsificando minhas câmeras. Tem que tomar cuidado. Se ele for te vender, você... Ó, 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 assim, assim, você tem um problema com uma outra pessoa que vende uma coisa parecida com você, né? Vem conversar comigo depois, pela quantia certa, eu acabo com sua concorrência. Oi, Ligê! Oi! Vem com a gente aqui, vem com a gente. É pra bater em alguém? Pode ser que sim. Ah, então sim, tô aí, tô aí. Pode ser que sim, vamos lá. Vamos lá. Me ajuda, me ajuda. Tá bom, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Vai ter cachê essa função aqui? Eu vou ser pago? Não, você vai ser pago espancando uma esponja. Olha lá, cadê? Olha lá. Ó, se eu ver alguém se ferrando, pra mim já tá bom. Então, é, provavelmente você vai... É, quem for eu não digo muito não. Quem for aqui, quem for aqui. Cadê a galinha? 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 Não, siga reto, siga reto, siga reto. Ele tá mentindo, mano. Ô, sai a galinha aqui, rapaz. Cadê a galinha? Cadê a galinha? Aqui, ó, aqui, ó. Ele jogou. Vai com o barco, vai com o barco, você. Agora, Foca, você faz, você faz com ele o que bem tem dele. Ó, esponja, fica, pera, fica parada rapidão. Ô, Foca, cadê meu pagamento por ter ajudado aqui? Aqui, ó. Bronze? Não faz o mínimo sentido. Mano, Dona Epi tá, tá mó paz. Ô. Ô. Corda. Oi, que que é? Tava dormindo? Não, não, tava, não sei. Ah, não, só passei pra passar boa noite mesmo. Passar bem, tá? Ah, tá bom. Cara, tô aceitado lá, mereceu, né? Tarde. Tá de noite. Eu vou fazer minha casa, eu preciso fazer minha casa, meu Deus do céu. Vamos focar. Gente, já passou cinco minutos e eu ainda não fiz minha casa porque eu tô com preguiça. Quero ver uma coisa. Ô, Foca. Oi. Tava precisando de dinheiro? Uai, se eu tô precisando de dinheiro? Tô. O que você teria disposto a fazer por cinco moedinhas? Cinco moedinhas é bastante coisa, velho. Não sei. Bastante dinheiro, né? Mano, e se assim, eu te desse materiais e um vídeo pra você assistir e você pegasse esses materiais assistindo esse vídeo de tutorial pra construir a minha casinha pra mim? Uma casa pequena, oito por oito, bonitinha, dois andares simples, simples, simples. Mas peraí, tu já tem os materiais? Quase todos. Eu vou arrumando tudo, só quero que assista aquele vídeo chato e construa. Ah, eu aceito. Agora? Construir tua casa? Agora, eu aceito. Então, vamos lá então. Não, ninguém quer ferro. Ninguém quer ferro. Ninguém quer ferro. Cara aqui. Vendedor de ferro. Mano, a cada três segundos ele tenta vender ferro pra gente. Mas você quer comprar cobre? Era brincado. Guarda aqui, guarda aqui. Ó, vou te mandar o vídeo. Os materiais tá tudo por aqui, daí você constrói, tá bom? Só que eu, no vídeo, o cara usa a madeira da Jungle. Vai usar madeira de beterraba que eu peguei aqui. Aqui, ó, essa aqui, ó. De beterraba. Tá bom, tá bom, não sei problema. Tá bom, vou te mandar. Manda aí, manda aí. Mano, foca. Opa, meu querido. E aí? Mano, sua ajuda foi boa, mano. Nosso trabalho em conjunto ficou uma casinha maneira, né? Eu gostei demais, velho. Ficou charmosa e pequenininha. Mano, eu gostei da casa. Tem tudo o que eu preciso, ó. Tem um cerca... Peraí que tá meio completo aqui, né? É, é isso que eu tô vendo. Mas o que eu achei mais rápido foi isso daqui, ó. Mas tem uma cadeirinha roxa, cercadinho escuro. Minha casa. É um pote de isopor, é uma caixa de sorvete, o que é isso aí? Pelo contrário, é uma casa. É que assim, eu sei que você pode ter querendo rir da minha casa e tudo mais porque eu moro na frente do lixão e tal, porque eu venho de família pobre. Todo mundo zona por causa disso. Mas, cara, pelo contrário, é a minha casinha aqui, quando eu vou prosperar. Vou dar a volta por cima. Não, 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 não. Não é por isso que eu tô zonando, não. Porque eu moro na frente do lixão também e fim de família pobre também. Então nós é parceiro, tamo junto. Mano, nós é parceiro na pobreza. Dá um nada, dá um nada. Dá um nada. Pode nadar. Tem uma piscina? Sim, só toma cuidado por causa que eu cavei um buraco de qualquer jeito aí. Então se tem filtração, alguma coisa da doença, não é culpa minha, não. Não, mas eu me responsabilizo, porque eu que fiz essa piscina aqui. Ele me pagou sem campo para fazer essa casa e eu. Vai dar dengue, hein? Vai dar dengue. Tá perto do lixão, é água parada, hein? Ah, não. Só todo mundo se mexer todo dia aqui. Só dá água parada. Mas, ó, dá um link na minha casa. Ó, casinha boa. Vou fazer uma plantação aqui, umas hortaliças. Aqui, ó, cadeirinha, bancada de trabalho. Ali embaixo vai ter uma sala de baús. E aqui em cima, tá em processo de construção ainda, mas, ó, tem um baú, tem uma cadeirinha, e vai ter um atril para eu escrever, para eu anotar minhas ideias aqui. E onde você dorme? Eu não durmo, não. Tá bom. Ainda. Ainda. Ele dorme sentado. Mas, mas, ó, LG, me diz uma coisa. Oi? Pagamento? Calma aí, o Phantom me chamando. Phantom, deixa eu me distrair. Tem que pagar ele para ter feito a casa. Calma, calma, calma. LG, mano, eu soube que o prefiro está te chamando lá na ponta leste da cidade. Eita, tá bom. Ô, fogo, eu abri para os fogos. Zero, zero, zero. Zero, Fock, eu vou te pagar sim, toma aí. Ah, tá, acho bom mesmo, acho bom. Mano, obrigado pela... Sai daqui, sai daqui. Ah, maravilhoso. Obrigado pela ajuda a fazer na casa. Tamo junto. Agora, se me dou licença, eu vou tentar arrumar um emprego. Tchau, tchau. Tchau.